Então parece que estás no desafio certo, tudo pelos ares. Tudo pelos ares. Fica lá, Pedro. Calhou-te o tudo pelos ares. O que é que é o tudo pelos ares? Basicamente, tu vais entrar aqui, não é? Tu que passas a vida em aviões, não é? Vais entrar aqui e vamos fechar esta cabine. Entretanto, uma ventoinha vai-te lançar todas estas bolas e tu vais ter que apanhar as bolas amarelas. Amarelas. Ok? Tens que apanhar as amarelas. Vai estar uma ventania desgraçada lá dentro e tu vais apanhando as bolas. Tens 60 segundos. Podes escondê-los onde quiseres. Ok, é isso. Podes tirar as camisolas e tentar apanhar-te as camisolas. Pode ser o que tu quiseres, ok? Tens 60 segundos. Cada bola vale 10 pontos. Boa. Vale? Aqui vai fazer 60 pontos, que é a pontuação máxima. Sim. Vais arriscar ou vais voltar? Vou arriscar. Vai arriscar. Eu ia dizer, vais arriscar ou vais voltar para o teu avião? Vai arriscar. O concorrente, Ben, pode ajudar. Ben, abre. Ben, abre. Ok. Oh, Ben, tu és tão bonito, Ben. Tu és tão bonito, Ben. Tão bonito. É um love affair aqui. Bom, passa a favor. Já achou, Ben? Agora não pode estar aqui a atrapalhar o nosso programa, Ben. Tudo bem? Entra, Andreia. Já arranjaste um sitiozinho para pôr os pés. Vamos lá. Vamos lá. Pedro, estás comigo? Eu estou contigo. Vamos a isto. Vamos a isto. Nunca te digas nunca. Nunca! Ai, já apanhou. Já pôs na boca uma bola. Andréia ainda se engasga. Ela tem uma belíssima técnica. Andréia, Andréia. Não deixe voar, Andréia. Conseguiu! É que maravilha! Maravilha! Ela está ótima! Grande Andréia! Bem, tirou extra de tudo. Quando tiraste, Andréia? Eu acho que ela já tem as seis. Ela não desenvolve, mas acho que ela já tem as seis bolas. Já tem as seis bolas. Já tem as seis bolas. Já tem as seis bolas para Andréia. Andréia? Ben, abre? Não, Ben não abre. Ben, desculpa ter aberto isto. Estraguei-te aqui o estaminé, Ben. Está tudo. Bem, isto é mesmo uma mulher que está habituada... Andréia, desculpa. Não deu um choque. Desculpa, Ben, destrai-me, pá. Isto é uma mulher que está habituada à turbulência. Bom, Andréia. Vocês viram? Quantas bolas? Vamos contar. Ora bem. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. sete, oito, mas o máximo da pontuação são 60 pontos. Andréia teve a pontuação máxima. E a seguir vamos nos encontrar no quiz, já sabes. Agora no palco do Nunca Digas Nunca, meio irmão. Continua.